Fala pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Tão de boas aí? Galera, é o seguinte mano, vou tá explicando aqui pra vocês como é que vocês podem tá ganhando este item aqui de graça no Roblox, exatamente Uma nova bolsa aqui do evento da Hello Kitty O item é bem legal, o item é bem bonito, é uma bolsa realmente muito top O mapa da Hello Kitty, como vocês já sabem, ele vai tá atualizando e ele já atualizou né velho, com o tema de Halloween Quem é inscrito no canal já tá ligado que eu fiz um vídeo aqui né, falando de 4 itens da Hello Kitty que iria chegar aqui no evento da Hello Kitty no Roblox né E como vocês podem ver tá aqui a bolsa, certo? E sim, a bolsa já tá no catálogo, esses itens já tão no catálogo e entre outros também que já chegaram, tá certo? Só que essa bolsa já liberou item como a gente tá ganhando Bom, aqui tá o mapa, como vocês podem ver, quando você entra no mapa já anuncia a bolsa aqui que é de graça, beleza? E pra ganhar é bem simples, tá falando aqui ó, que é um item de graça e tal Você só precisa chegar a level 40 galera, exatamente Só chegar a level 40 que você ganha um item de graça aí pra tua conta O mapa já atualizou com o tema de Halloween, como vocês podem ver Já tem um portal ali e tal E muitos não estavam entendendo o chat XP O mapa atualizou, mas você falou que havia esses itens e até agora não veio Exatamente galera, demorou um pouquinho, mas chegou véi Demorou um pouquinho, mas chegou Essa bolsa já tá disponível, é um novo item de graça e pra ganhar é só chegar a level 40, beleza? Galera, infelizmente eu tô banido, tá certo? Na minha conta principal Na minha conta principal eu tô muito perto de level 40 Então eu ia mostrar pra vocês né, chegando a level 40 e ganhando um emblema, ganhando item E é pra minha conta e tal Só que mano, eu tô banido, beleza? Na minha conta principal Então nessa minha conta secundária eu tô level 11 véi Então até eu chegar a level 40 vai demorar muito Então eu não vou tá mostrando eu pegando aqui o item Mas pra você ganhar é só você chegar a level 40, beleza? Então a dica quando é o seguinte Vai upando o seu restaurante Coloca o máximo de cadeira e mesa possível, tá certo? Vai atendendo aí ó Todos os clientes que chegam Vai pegando vários ingredientes que tiver, tá certo? Porque você pode vir aqui ó Você pode vir aqui e comprar essas paradinhas aqui ó Isso aqui galera, é seu ingrediente, tá certo? Vocês compram esses negócios aqui ó Por exemplo, comprar isso aqui Comprei, isso aqui é um novo ingrediente de uma nova comida, tá certo? Então vocês compram aí café, compram várias coisas aí Coloca cadeira, beleza? Vai decorando seus mapas O principal também mano, compra a população véi Ou população não, é popularidade véi Popularidade é o seguinte Faz chamar muito mais cliente Então no meu restaurante eu tenho 135 de popularidade véi Quanto mais negocinho eu compro aqui ó Por exemplo, eu venho aqui Se eu comprar esse daqui ó Esse caro aqui Eu vou ganhar mais 35 de popularidade, entendeu? Então eu posso tá comprando só dois desse Esse aqui eu posso comprar só dois Porque só tem dois no estoque Então vai comprando aí, beleza? Vai decorando aí o seu restaurante Vem aqui em missões ó Completa esses negócios aqui Pra você ganhar muito mais dinheiro Olha o tanto de dinheiro que eu já comprei 36 mil já dá pra mim decorar e comprar muito mais coisas Então vem aqui e vai colocando e tal E é isso, beleza? Quando você chegar a level 40 Você ganha aqui ó Você ganha esse emblema E ganha o item que vai pra tua conta aí do Roblox Tá certo? Por mais é isso galera Vou tá finalizando esse vídeo por aqui Vou só tá equipando aqui o item Pra mostrar pra vocês como o item fica No avatar, tá certo? É isso mano Deixa o like pra ajudar o vídeo aí, tá certo? Tamo junto E é nóis ó A bolsa é bem pequenininha Bem da hora Então ele fica assim no avatar Muito legal É nóis Tamo junto Tchau Tchau